Bom galera, eu estou na roça, cansei de trabalhar de inchado, decidi comprar uma roçadeira Mas quando eu vi o preço, caí de costa, mil reais Então eu mesmo decidi fazer a minha, eu produzi É inteiramente produção minha E vou mostrar um pouco aqui pra vocês, como é que se faz Então eu vou mostrar um pouco aqui Eu vou mostrar um pouco aqui Então eu vou mostrar um pouco aqui Então eu vou mostrar um pouco aqui